Boa tarde, senhoras deputadas, boa tarde, senhores deputados, boa tarde, Santa Catarina. É com bastante alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho no dia de hoje. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu faço um convite ao nosso colega de mesa, deputado Ken de Nunes, o rei da Costela, para que proceda a leitura da ata do dia anterior. Por favor, deputado Ken de Nunes. Obrigado, senhor presidente. Essa gostei do rei da Costela. Eu faço a leitura da ata da 98ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada no dia 5 de outubro de 2021, com a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e a secretaria dos deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 5 do mês de outubro do ano 2021, nesta cidade em Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se à Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que em consoância ao parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovadas. Houve a solicitação da entrega e distribuição do expediente. Em breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Floriano, Ivan Nates e Laércio Schuster. Grande expediente, horário destinado aos partidos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima e Maurício Cudilac pelo PL, Paulinha sem partido, Neodice Aretha do Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, que era a ordem do dia, após ser discutido pelos senhores deputados Ricardo Alba, Sargento Lima, Jair Mioto, Silvio Drevig, José Milton Schiffer, Floriano e a senhora deputada Ana Campagnolo, foi aprovado em turno único o projeto de lei 51-21. Ainda foram aprovados em turno único os projetos de leis nº 309 a 368-21. Foram aprovados os pedidos de informação 642 a 644-21 e as moções 835 a 836-21. As moções 837 a 856 deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1.729 a 1.731 e 1.733 a 1.744-2021. E comunicou que vai encaminhar aos destinatários as emendas nº 2040 a 2056-21. Em explicações pessoais, fizeram parte o uso da palavra o deputado Adrianinho, Vicente Caropreso e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental e para constar, o segundo secretário fez a ata que acaba de ler, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Kennedy Nunes. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito que a assessoria proceda à distribuição do expediente e entraremos imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje é Maurício Scudillac. Eu percebo que o deputado não está no plenário e posso chamá-lo na sequência, dando sequência, sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos e até que o amigo chegue na tribuna, eu quero saudar os visitantes que estão fazendo a visita ao plenário. Sejam bem-vindos aqui ao Parlamento catarinense. Esta casa é nossa, é dos catarinenses. Sargento Lima, Vossa Excelência, então, terá 10 minutos. Muito boa tarde, presidente do exercício, Nilson Berlanda, meu colega de partido, deputado Kennedy Nunes, que está aqui presente com a gente, deputado Adrianinho e os demais deputados que nos acompanham de forma remota. Quero iniciar minha fala no dia de hoje parabenizando o presidente da Câmara dos Deputados Federais, deputado Arthur Lira, pelo seu posicionamento em pautar, no próximo dia 13, quarta-feira, a questão do ICMS e dos combustíveis. Assunto esse importantíssimo para todos os brasileiros. Esse imposto que incide de uma forma a abranger toda a cadeia produtiva. O ICMS é descontado em cima do final de toda a cadeia produtiva, em cima daquele preço médio ponderado ao consumidor final. Para vocês terem uma ideia, aprovado dessa forma, esse projeto pode incidir em uma economia de 8% em cima da gasolina, 7% em cima do álcool e 3,7% com o diesel. E isso vai dar um reflexo muito positivo na economia de todo o país. Obviamente que isso não é um trabalho que está sendo feito contrário a governadores, isso é um trabalho que está sendo feito a favor da população brasileira. Quero acreditar que com essa pequena redução, o brasileiro, o catarinense, principalmente para nós aqui do nosso estado, a gente passa a consumir mais e esse consumo maior ele faça com que haja um incremento, uma fomentação da movimentação de cargas no país, de veicular. Então, é um projeto que já está desenhado dentro daquela casa, sem pautas obstrutivas, sem pedidos de destaque, isso já é um acordo que está sendo feito. E eu acredito que no próximo dia 13 a gente consiga fazer isso. Tristeza para a gente, pois apresentei um projeto, o deputado Adrianinho, idêntico a esse nessa casa, infelizmente está lá emperrado, não caminha nas comissões. Quem sabe, se tiver, vim de Brasília, não mais atenção a isso, mas apresentei um projeto exatamente, quase idêntico a esse, que trata justamente do ICMS cobrado em cima do preço médio do consumidor final. Quem sabe esteja aí uma solução. Então, quero parabenizar por fazer um trabalho muito parecido com esse que estou fazendo aqui em Santa Catarina, porém não prosperou nessa casa, e eu acredito que não prospere tão cedo, devido a questões óbvias relativas a isso. Para quem não sabe, o combustível, os impostos em si, de sob o combustível, domina praticamente 70% do valor total deles. Isso é importantíssimo. Então, eu acredito que agora, que seja votado lá na Câmara dos Deputados Federais, a gente encontra solução para esse problema. Eu tenho sido, tenho me chamado a atenção constantemente por parte da minha assessoria, dos meus familiares e amigos, e eles falam assim, Lima, passa uma semana ou um mês sem bater nesse governo. É impossível para mim fazer isso. É muito difícil você não acordar de manhã com aquela vontade de cruzar o mango na testa mesmo, mas bater com o lado da argola. E vou mostrar para vocês o porquê. Nós temos um primeiro vídeo ali, que eu gosto de trabalhar assim, olha, expectativa e realidade. E, principalmente, quando eu falo da minha região de Joiville. Quando eu falo da região norte do Estado, isso me chama muito a atenção, porque nós somos cobrados. É onde você mora, onde você é mais cobrado, por questões óbvias. Você está ali, presente, todos os dias. Então, você é mais cobrado ali. Eu vou mostrar uma obra na região oeste do Estado, que seria a nossa expectativa em Joiville. E esse vídeo é um vídeo de produção do governo do Estado, subsidiado com os recursos que são colhidos dos nossos bolsinhos, da nossa carteira lá dentro. Como eu disse, 120 milhões foram empenhados e já gastaram 87 milhões em publicidade. Vamos lá dar uma olhadinha no vídeo. O que é a expectativa? Olha que obra bonita. Parabéns a Jaborá e Ouro. Parabéns. Essa é a expectativa. Está lá, governo do Estado de Santa Catarina. Propaganda essa paga por nós, catarinenses. A não ser que estejam vindo recursos de outro planeta. Mas, até então, até onde eu acredito que são recursos dos nossos. Vamos para... Agora, eu gostaria de mostrar um vídeo e quero chamar a atenção especial de quem reside na região de Pirabeiraba, da nossa Pirabeiraba, aí na cidade de Joiville. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Aquilo foi a expectativa. Aquilo é uma propaganda do governo do Estado. Vou mostrar a realidade lá, o valor que é dado para a Serra Dona Francisca, como é que chega o serviço lá na ponta. Prestem bem atenção nesse vídeo. Obra de pavimentação na 418, próxima à Companhia Águas de Joiville. Tem como congelar a imagem um pouquinho? Ali atrás daquela moita que vocês estão vendo ali, tem um supervisor, um técnico de segurança de trabalho infartado. Ele morreu quando viu aquilo ali, tá? Brincadeira. O sujeito está ali de chinelo de dedo, do lado ali está o cara que deve ter sido contratado para fazer essa obra. E ele está lá tampando o buraco lá, deputado Kennedy. Dá uma olhada lá na nossa Joiville lá. Uma bermuda. Mas está de máscara, né? Não, um deles, né? Tá. O de chinelo. Vamos continuar ali para vocês verem a obra ali. Um saquinho. Eu não sei que porcaria aquela que ele está jogando ali em cima. Agora ele vai para a compactação. Está compactando agora. Passou a OMA. Passou ali atrás, ali. Não sei se vocês viram que ela passou. Ah, lá vai de novo. Porcaria. Um serviço nojento. Um serviço porco desse. Isso chama julgar dinheiro fora. Eu quero que me apresente aqui um engenheiro que me diga que isso aí existe em algum lugar. Se mesmo no pior pesadelo que ele já teve na vida dele, ele viu uma atrocidade. Já viu isso na vida já, deputado Márcio Machado? Um saco de lixo julgado, um saco de ráfia, julgando um pó ali misterioso, e o cara me compacta de chinelo aquilo. E olha quantas indicações nós fizemos para a nossa Serra Dona Francisca, para 418. É isso aí, Piraberaba. Quando vocês pedem para a gente, a gente vai nas reuniões, olha, tem buraco ali dentro ali, me aparece um pessoal ali que... Não quero nem entrar no mérito, não quero ofender aqueles coitados ali que estão ganhando a vida deles ali fazendo aquilo, mas com um saco de ráfia, um pó preto, joga, espalha com uma enxada e bate com um chinelo em cima. O serviço porco, um serviço mal feito, um serviço nojento, o serviço que é a cara de quem mandou fazer, é a cara, aquele é o serviço que é a cara de quem mandou fazer, um desrespeito com as pessoas que moram em Piraberaba, um desrespeito com catarinenses que moram no norte do estado, um desrespeito por quem usa aquela via, um desrespeito para quem paga impostos, um desrespeito para quem paga os impostos. Nós queríamos uma recuperação daquela rodovia digna de uma propaganda paga por nós mesmos que o governo do estado coloca nas suas redes sociais. E não aquele lixo, aquela pouca vergonha, aquele serviço porco, serviço de gente relaxada, a cara de quem mandou fazer aquele serviço. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado, o deputado Kennedy Nunes. Vossa Excelência, será dez minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste pela TVA, pela imprensa, colegas de imprensa. Deputado Sargento Lima, às vezes eu estou na mesma sua, eu tento não falar do governo atual. Mas não dá. Não dá. E eu não vou falar aqui sobre a dança das cadeiras de delegado geral. Até porque isso não é o foco. Todo mundo, na segunda e na terça-feira, me perguntando a minha opinião sobre a saída, a possível saída do Akira, quem é que ia assumir? O governo, esse governo, adora quando a imprensa e os deputados e a parte política estão interessados na troca das cadeiras. Porque quando você foca a troca das cadeiras, esquece o verdadeiro foco, que é a compra de um software com dispensa de licitação que custou quase 500 mil reais de uma empresa formada por oficiais da Polícia Militar reformados e que este mesmo software você encontra no mercado por 7 mil reais. Volto a dizer, ligado, por favor, traz ali para mim o telefone, até para eu falar uma coisa. disseram assim para mim, não, mas escuta aqui, o software não tem no mercado, por isso que foi feita a dispensa de licitação. Ah, por isso que foi feita a dispensa de licitação. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, onde é que está aqui. Ô, deputado Lima, sabe por que foi feita a dispensa de licitação? eu recebi aqui, de gente de dentro do governo, vamos lá? Nada melhor como ser um jornalista com boas fontes, não é? E ainda nada melhor, Guto, de ser um jornalista onde ninguém tira a tua fonte. A nossa fonte, nós, os jornalistas, nem juiz tira. E se pegaram o meu telefone, ninguém sabe quem é, sabe por quê? Porque eu coloco tudo X9, os meus X9. Olha o que eu recebi de dentro do governo. Boa noite, Kennedy. Sobre o caso do software que está na mídia, uma informação relevante que talvez possa contribuir. Entre as várias empresas da região que poderiam atuar neste tipo de serviço, uma delas é a Software Expert, Soft Expert, de Joinville. Essa empresa é líder de mercado no Brasil do desenvolvimento de softwares para suporte à gestão de qualidade e implantação do certificado ISO 9000. Essa empresa foi contratada pela Secretaria de Administração e, assim como as outras, manifestou, abre aspas, desinteresse, fecha aspas, pelo negócio por não atender aos requisitos constantes no termo de referência. Entendeu? A dispensa da licitação é porque daí eles colocam um jabutizinho lá no termo de referência dizendo o seguinte, que o software tem que ter o tio um pouquinho menos à esquerda do que... Essas questões só para fugir da dispensa da licitação. O principal motivo foi do desinteresse foi a exigência no termo de referência, a exigência que o software serviço seguisse uma determinação padrão chamada MCDA dígito C, metodologia multicritério de apoio à decisão construtivista, da qual o coronel Isaías é especialista. Esse foi o pulo do gato para justificar a necessidade de dispensa de licitação. Quando sai esse problema, a secretaria de administração, que é comandada por um coronel, que, aliás, o governador assinou dois documentos como governador, sentou no dia 1º de janeiro de 2019 na cadeira e assinou dois documentos. O primeiro documento, decreto 001 dizendo que o serviço de secretário e secretária adjunto da secretaria de administração são casos de segurança pública. Eu nunca vi isso. segundo, vetou um projeto de lei meu, aprovado o ano anterior, a ele assumir, em que dizia que os oficiais, ao assumirem outra função no governo, função de serviço ou função que fosse de confiança, teriam que escolher qual o salário que queriam receber. Ou o da aposentadoria ou o da nova função. Aí ele vetou. Esse veto está até hoje aqui. Não consegue vir desde janeiro de 2019, não consegue chegar no plenário. Não consegue chegar no plenário esse veto. Então, o secretário de administração, quando ele justifica essa compra com dispensa de licitação de quase meio milhão de reais de um software que pode ser encontrado no mercado por sete mil, quando ele justifica, ele diz o seguinte, eu fiz o que o Ministério Público fez, contra o C, contra o V. Ué! Aí a nota do Ministério Público diz o seguinte, não, espera lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. nós compramos um software de uma empresa X, que não é a mesma que vendeu o software para a empresa do Porto de São Francisco. Aí tu vai ver, cara, é a mesma empresa, mas entre a venda do Ministério Público e a venda da Secretaria de Administração, eles trocaram os nomes e ficaram os mesmos sócios. volto a dizer aqui, deputado Sargento Lima e Márcio Machado, para mim não importa quem vai assumir, até porque eu conheci o Akira, conheço o Gizoni, sei das suas habilidades, mas não perguntem para mim sobre o novo Delegado Geral, perguntem para mim sobre o processo que está sendo investigado. Esse eu vou ficar aí em cima, até porque esse tem quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, tudo em andamento. É. E agora, a gente vai querer saber por que que a Secretaria colocou o Ministério Público nisso. E quando a gente vê que a denúncia era que eles queriam colocar, deputado Lima, esse software na segurança em todos os setores da administração, eu estou falando de empresas de oficiais aposentados. eles queriam implementar aí um oficial chamado Coronel Isaías, que é o único especialista no negócio que exatamente entrou na referência para dispensar a licitação. Sabe aqueles negócios? Ah, parisade. Quando eu ia imaginar que isso, eu estou falando de setembro de 2020, do ano passado, que surgiu isso daí, e que agora, rapaz, eu encontrei o Akira aqui, estava com saúde, de repente, ele pediu um afastamento por saúde, aí colocaram um guizônio, perfeito, pode colocar, mas que tem mais coisa por estourar, vai. E eu acredito na polícia civil, eu acredito. por isso, por isso que talvez esse governo quis acabar com a polícia civil, porque está investigando o próprio governo e está chegando em gente próxima do governador que não pode, ou às vezes em pessoas próximas de partidos que dão sustentação ao governo. Eu fiz uma promessa que a minha fala hoje, eu não faria nada a mais do que um relato dos fatos e mandar um recado ao governo do Estado. As minhas fontes são boas. Minhas fontes são boas, minhas fontes são de dentro, de dentro do governo. Até porque tem gente séria nesse governo que está vendo os desmandos e os roubos desse governo e não vão se calar. É isso, obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Próximo deputado escrito, deputado Marcio Machado. O deputado terá, a excelência terá dez minutos, deputado. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Nilson Berlanda, nobres colegas, deputado Sargento Lima, meu colega de partido também, que me vem à tribuna hoje, uma situação que está levando ao colapso o hospital de São Joaquim. Atenção, governador Carlos Moisés. Governo federal pagou, está na conta e precisa esta operacionalização de que a Secretaria Estadual de Saúde, secretário André Mota, pague o que está devendo para o hospital. Julho, agosto, setembro, aproximadamente um milhão de reais. Conversando com o Adriano, que é da Federação dos Hospitais Filantrópicos, hoje no gabinete, ele me passou essa situação, entramos em contato com um dos diretores do hospital, salvo juízo, se não depositar até agora, eles têm seis reais na conta. Não vão pagar a folha, não vão pagar os insumos, não vão pagar nada. E já está ajuizado, o juiz determinou que seja pago e ontem o advogado entrou solicitando as trendes, que são multas, tomara que seja multado por hora. Porque quando se trata da questão da saúde, tem que ser respeitada, tem que ser respeitada. Então, eu vim aqui em nome da região serrana, São Joaquim, que pague, que receba do Estado esse dinheiro, quase um milhão de reais. Julho, agosto e setembro não foi pago. O que eles fizeram, o que eles produziram, o que eles agregaram, ajudar o Estado, ajudar as pessoas a não ficarem sequeladas, conseguiram fazer um tratamento adequado e agora não recebem o que é de direito, que o governo federal já pagou, está na conta, a gente precisa que o governo de Santa Catarina faça o dever de casa. Então, é importante que assim honrem os compromissos que até agora na região serrana são poucos. É muito fácil ir na região serrana ofertou lá através do candidato dele 32 milhões de reais, deputado Nilson Berlanda, a vossa excelência estava lá, 32 milhões para pavimentação de ruas, o dinheiro está na conta, mas quando eu vou ver as minhas emendas que são impositivas, que é obrigação dele pagar e que ele desonrou com a palavra, governador Carlos Moisés, a vossa excelência desonrou com a sua palavra, que quando disse assumir o compromisso público de que quando iria para a região, naquela região seriam todas pagas as emendas de fundo a fundo. Nós entendemos que os convênios são um pouco mais morosos, mas não precisa travar tanto, nós temos recursos para hospitais, para energia solar, que até agora pede um documento, pede outro documento, pede um engenheiro elétrico, pede um engenheiro mecânico e assim vai pedindo um monte de coisa, sendo que tem a estrutura, a empresa fez o projeto, apresentou tudo e agora vai pedindo, pedindo para travar, para não pagar. Lá de Lages, é que quando fazem alguma coisa para a gente, a gente fica chateado, mas quando faz para o nosso povo, para a minha terra, aí complica, complica. Por exemplo, Lages, nós temos aqui parques infantis para as creches, atenção, pais e mães de Lages, seus filhos hoje não têm um parque adequado para poder brincar na hora do recreio, porque o governador não rouca a palavra ainda, porque foi para Lages, não pagou as emendas, pagou emendas de colegas deputados antes do prazo, mas as minhas não, que é as nossas emendas, do nosso povo. Lá em São Joaquim, foram todas pagas as emendas, menos do Márcio Machado. O que está acontecendo? Que desrespeito é esse? As praças de Lages, nós temos vários parques infantis para poder levar o seu filho num final de semana, ter um lugar de qualidade, não foi paga. Carlos Moisés, pague o que está devendo, não faça isso para as pessoas. Você não está atingindo o Márcio Machado, você está atingindo o povo serrano, que te acolhe tão bem, vai tomar café na casa das pessoas, que bom, que legal, é muito bem-vindo, você toma vinho de qualidade, de altitude, é muito bom, mas pague, não faça um trabalho de você e em cada região oferta um monte de dinheiro nas nossas, está devendo, está devendo pague. Ah, tem até dezembro legal, tudo bem, mas daí tem uma desigualdade, quando eu coloco de outros colegas deputados, nós temos 10,5 milhões, tem deputados que já foram pagos 10 milhões, 9 milhões, 9,5 milhões, e na região serrana, que eu destinei grande parte, foi pago 3,3 milhões. Falei com o secretário, o sargento Lima mesmo, é o mais afetado, 800 mil, falei com o secretário Heron hoje, que daí teria uma cota de pagamento dia 1º deste mês e 15 deste mês. Eu fui procurar no diário oficial, não encontrei, porque eu estou monitorando. Daí falei com ele, ele falou, não, agora foi da grande Florianópolis. E aí eu conversei com o secretário Paulo Eli, ele falou, não, quando o governador vai para a região, ele paga as emendas da região, não na minha, ele não pagou a minha, fundo a fundo. Quando eu pego aqui uma capela mortuária lá nos macacos, não foi pago. Uma quadra de grama sintética lá no bairro Minuano, em São Joaquim, também não foi pago. Lá o canil de São Joaquim, que os animais estavam morrendo no inverno, 100 mil, para dar uma estruturada, fazer uma casa de passagem, não foi pago. Pago está devendo. Grama sintética em lajes, várias, 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 olha só, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Quatorze emendas não foram pagas de lajes. Daí, quando eu vejo na planilha, os outros foram pagos, o do Márcio não foi pago. Então, é lastimável que a gente tenha esse tipo de eu ter que vir na tribuna para falar um negócio desse. Falar, você está atrasando tudo. Porque daí, você vai pagar lá em dezembro, vai abrir licitação em fevereiro, porque janeiro o pessoal está de recesso, daí vai lá perto das eleições. O mundo dá volta. A vida é uma roda gigante. Quando o senhor precisava, o senhor ligava para mim, respondia o WhatsApp, hoje não responde mais. Está tudo bem. Tudo bem. Agora, pague o que está devendo. Pague o que está devendo. nós tivemos uma, ontem, uma fala de um colega que disse que o que é bom, ele vota a favor. Eu tenho um projeto do glúten que você vai em um restaurante e o cidadão tem o direito de saber, através lá do Código de Defesa do Consumidor, se tem glúten, se não tem, se tem lactose, se não tem. Projeto de lei que está tramitando e está hoje lá na Comissão de Saúde. O deputado Neodir Sareta falou comigo, deputado, o teu colega aí quer derrubar o teu projeto e eu fiquei em dúvida, assim, ele obriga, eu falei, não, ele não obriga o estabelecimento a ter uma comida sem glúten. O que ele pede é o seguinte, imprima na impressora tem glúten, não tem glúten, lactose, não tem lactose, para que o consumidor possa ir lá se alimentar de forma saudável. Tem pessoas que têm a doença celíaca, são intolerantes ao glúten. Se ele comer um macarrão, mesmo que for sem glúten, mas tiver contaminação cruzada, ele passa mal, o intestino dele é prejudicado e a pessoa não tem força para fazer nada, a pessoa fica baixo astral, aumenta a depressão, sabe? Então, um projeto é tão simples. Em alguns restaurantes você já tem uma plaquinha, contém glúten, não contém glúten. Então, é só colocar lá, não vai onerar nada, não crie fantasmas, não vai onerar em nada. Tem um projeto que nós aprovamos aqui, que não é da minha região, mas é sobre a farra do boi, que já é crime. Nós multamos agora os farristas. E daí nós fizemos um projeto e cercamos, multamos quem dirige o caminhão para levar o boi, quem é dono do caminhão, se for em uma propriedade privada, multa aquele cidadão lá também. E aí tinha um dispositivo que as protetoras me solicitaram que tivesse uma punição também ao prefeito, porque ele não pune, ele não fiscaliza, porque ele precisa de voto dos farristas. O vereador, às vezes, é do grupo dos farristas. Então, para eles é sádico você sentir prazer com a dor de um animal. Um animal. Tem vídeos que têm bois em santuários que eles parecem uma criança. Então, foi arquivado na CCJ. Por que que não fez uma emenda substitutiva global para tirar aquele artigo que punia os prefeitos e deixasse o projeto tramitar? Sabe, então são coisas incoerentes, porque o discurso é muito bonito, mas a prática não condiz com a fala. Obrigado, presidente. Obrigado. deputado Márcio Machado. Não havendo novos oradores inscritos, passaremos, então, agora ao horário destinado a partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é PDT-PSDB Republicanos por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP-PSB também por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC por 6 minutos. Partido dos trabalhadores, e aí eu vejo o deputado Adrianinho que fará o uso da palavra. Vossa Excelência terá 6 minutos, deputado Adrianinho. Boa tarde, senhor presidente, Berlanda, colegas, deputados, deputadas estaduais, a todos que nos acompanham pela TVA ou pelas redes sociais desta casa. Iniciar a nossa fala aqui cumprimentando o nosso vice-prefeito de São Bernardino, companheiro Jair, do Partido dos trabalhadores. Seja muito bem-vindo a esta casa. Com certeza somos parceiros aí na luta, também municipalista, portanto município da região oeste, com certeza conto conosco no trabalho. Seja bem-vindo mais uma vez a esta casa. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, venho aqui hoje na tribuna desta casa para pedir que o governo do Estado inicie o mais rápido possível o mutirão das cirurgias eletivas em Santa Catarina e aumente o aporte dos recursos para os municípios que já começaram a realizar esses procedimentos. São mais de 103 mil catarinenses que precisam urgentemente de atendimento e que estão esperando na fila. Esses procedimentos eletivos, senhor presidente, foram retomados no dia 13 de maio, tanto nos hospitais de administração direta ou nos hospitais filantrópicos, deputado Márcio. Mas alguns hospitais começaram o atendimento e tiveram que parar em seguida porque faltou materiais como luvas, sondas e agulhas, insumos esses necessários para manter a segurança dos pacientes assistidos. Em Xancherê, para os senhores terem uma ideia, a Secretaria Municipal de Saúde atendendo ao nosso requerimento informou que lançou um corujão da saúde para redução da fila de espera e que mais de 200 cirurgias foram realizadas por hospitais na região, mas por conta do aporte do município. Destacou também que ainda são 300 pacientes que estão na fila de espera aguardando a intervenção cirúrgica. Por isso, nós fazemos o apelo para que o governo do estado de Santa Catarina faça um aporte maior de recursos para que os municípios possam desenvolver os programas de cirurgias eletivas. Durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas esperando por cirurgias cresceu 60%, com o ingresso de mais 40 mil catarinenses na fila. A lista histórica de Santa Catarina era de 63 mil pessoas. Diante da vacinação em massa, os casos mais graves estão caindo e assim a ocupação hospitalar que está agora em 60% dos leitos de terapia intensiva permite uma retomada mais acelerada desses procedimentos de cirurgias eletivas. O governo do estado anunciou a realização, senhor presidente, de um mutirão a partir do mês de outubro, um programa de 18 meses em seis para realizar 40 mil procedimentos no estado. Mesmo assim, com esta ação afirmativa, estaremos muito longe de zerar as filas porque ficarão mais de 60 mil pessoas aguardando o atendimento até saber lá Deus quando. E a fila não para de crescer. Em junho, eram 95 mil pacientes esperando por intervenção cirúrgica e agora, no mês de setembro, finalizamos com mais de 103 mil catarinenses na fila. Vamos trabalhar para que este mutirão não se concretize somente nesse período, mas avance porque é urgente para melhorar a saúde de milhares de catarinenses. A suspensão dessas cirurgias levou ao agravamento de diversos tipos de doenças e, lamentavelmente, também, muitas pessoas à morte. Outro tema importante, senhores e senhoras deputados, é a situação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Santa Catarina, o SAMU. Estamos acompanhando as denúncias de irregularidades relacionadas ao descumprimento contratual por parte da empresa que hoje presta serviço ao Estado. O próprio Tribunal de Contas do Estado anunciou para a Secretaria do Estado da Saúde que se abstenha de prorogar o contrato que se é agora em 31 de dezembro deste ano. O próprio Tribunal de Contas destacou ainda a falta de manutenção da frota de ambulâncias, os atrasos nos pagamentos das verbas trabalhistas e a falta de limpeza e esterilização das unidades, além da ausência de equipamentos básicos e de proteção individual para as equipes de atendimento. Em Xancherê, a situação não é diferente e, por isso, apresentamos uma indicação sugerindo ao governador a reestruturação funcional e a melhoria das condições de trabalho do SAMU, não só no município de Xancherê, mas em todo o Estado de Santa Catarina. Através dessa indicação sugerimos a reestruturação funcional e a melhoria das condições de trabalho, porque falta a manutenção e os equipamentos estão sucateados que estão deixando as ambulâncias paradas. Os trabalhadores também, senhor presidente e colegas deputados, reclamam das más condições de trabalho, férias atrasadas e a necessidade da reposição salarial, o que não acontece há quatro anos segundo os dados do SINESAúde. O trabalhador do SAMU se encontra bem prejudicado quanto aos seus direitos, sem férias há mais de dois anos e sem o depósito do FGTS. Relatam ainda que faltam itens básicos nas ambulâncias como máscaras, aventais e os EPIs necessários. Necessita-se com urgência ações para a melhoria desse importante serviço à comunidade, esta política pública que é o SAMU. em junho de 2018 o Governo do Estado assinou um contrato com a OCDZ Saúde para operacionalizar o SAMU em Santa Catarina. Esta empresa recebeu 116,21 milhões por ano para fazer a gestão desse serviço. É impressionante, Sr. Presidente, finalizando minha fala, como um serviço tão importante como sugere seu próprio nome passe por tantas históricas dificuldades. Se a empresa contratada para fazer o gerenciamento das ações não consegue atender adequadamente, que a Secretaria do Estado da Saúde encontre outra alternativa. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado Márcio Machado. Obrigado. Quero aqui só ressaltar a presença do vereador Henrique Costa, de Otacílio Costa, bem como da sua esposa, Gabriela. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. Parabenizar o vereador Henrique pelo trabalho extraordinário que está fazendo lá na capital catarinense da Madeira. então isso é muito importante, essa juventude assumindo esse papel de protagonista. E aí fazendo um trabalho diferenciado, ele é engenheiro, nos ajudou num projeto maravilhoso, deputado Adrianinho, que é um centro de hidroterapia, no qual nós fizemos análise do solo, juntamente com a Uniplac, obrigado a Uniplac, ele estava lá ajudando a gente, contribuindo para desenvolver e alavancar ainda mais esse município tão importante de Santa Catarina. Obrigado. Sejam bem-vindos aí no Parlamento catarinense. O próximo bloco, bloco MDB Partido Novo, por 15 minutos. PSL, por 7 minutos e 30 segundos. Partido Liberal. Sargento Lima, deputado Vossa Excelência, terá 7 minutos e 30 segundos, deputado. Presidente, sempre o tempo de partida é mais ameno, é mais tranquilo do que aqueles 10 minutos. Mas, eu quero fazer menção também que é o vereador Henrique aqui, fazendo o trabalho dele, parabéns, visitando gabinetes, gabinetes, visitando os deputados do seu partido, até de outras legendas. Vamos atrás de recursos para a nossa cidade de Otacílio Costa, parabéns pelo trabalho que vem executando, acompanhado pela sua bela esposa, Gabriela, uma dupla dinâmica, muito bonito de ver vocês dois juntos. Deus abençoe grandemente esse casal. Nós somos recorrentemente, de forma recorrente, procurados por vários servidores que agora vislumbram uma oportunidade de ter ali um aumento no seu salário, uma recomposição, enfim. E isso é importante, que eles corram atrás desse prejuízo. Mas que se lembrem também dos dias passados, quando nós os procurávamos pedindo apoio no que diz respeito contra reformas. Eu fico tentando entender como é que alguém que é contra as reformas que nós estamos tanto defendendo, também exigem um aumento. Isso é interessante. A reforma administrativa, por exemplo, ela teria a obrigação de enxugar, de diminuir o tamanho da máquina. E não foi isso que aconteceu. Quero não estar aqui agora presente, de forma pessoal, mas está nos acompanhando de forma remota. Deputada Luciane Carminati, deputado do Partido dos Trabalhadores, conduziu ultimamente nessa casa uma comissão mista que visava melhorar o plano de carreira do magistério. Eu agora também estou presidindo uma comissão mista com o objetivo de trabalhar o plano de carreira dos militares estaduais. E, para nossa surpresa, aliás, para a minha também, acredito que ela também vai se surpreender com isso, hoje foi colocada em votação para a criação de uma comissão mista para justamente tratar desses lados. Justamente para tirar o trabalho que foi realizado até agora, tirar o brilho do trabalho realizado até agora. Mas isso não vai acontecer, não. A gente vai sempre deixar muito bem claro que nós estamos atentos aqui dentro para que cada um faça a sua parte e que não ajam dessa forma. Peço ao governo do Estado que, com seus deputados parceiros que eles têm aqui dentro, não ajam dessa forma. O deputado Márcio Machado trouxe um questionamento importantíssimo aqui hoje, que faz menção ao Hospital de Caridade Sagrada do Coração de Jesus, preocupante. Preocupante. Mas, deputado Márcio, se você parar para pensar e falar em valores, o que seria isso? Três ou quatro parcelas? Se é um milhão de reais, a matemática nos diz que seriam quatro de 250 ou três de 333 ponto alguma coisa. Mas, se você olhar lá dentro, eu gosto de dizer uma coisa, o povo padece por falta de informação. Você pode entrar aqui no portal da transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e olhar ali o gasto com diárias, com diárias dos deputados, para onde que eles viajam e quem são os servidores dos seus respectivos gabinetes, para onde que eles vão junto com esses deputados. De um lado, você pega esse gasto, de outro lado, você coloca as fotos das entregas do governador. Você vai ver ali rostos, rostos e nomes, eles aparecem nas duas. Se você olhar ali, com apenas um mês, um mês, dessas diárias, onde você acompanha o governador perambulando pelo Estado, fazendo suas entregas, em todas as fotos tem rostinho conhecido ali. Você olha aquele gasto ali, você vai ver que apenas um mês você consegue pagar uma parcela desse valor, deputado Marços. E eu acredito que não precisa mais do que dois deputados para isso. Não precisa mais do que dois. então, padeceis por falta de informação. Povo catarinense, entra lá, portal da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, entra lá, pega as reportagens das entregas, olha o rostinho de cada um que está ali dentro, você vai ver que o sujeito não vai sozinho, ele leva a assessoria dele junto. Soma isso e você vai ver ali que não precisava nem desse recurso federal para pagar essas quatro parcelas atrasadas do Hospital Sagrado Coração de Jesus, esse hospital de caridade. Então, eu quero aproveitar esse espaço para ensinar as pessoas, sabe, portal da transparência. Entra lá, tem um nosso amigo ali, está com o computador ali, se acessar na hora, na hora ali, pode, está sem internet? Está sem internet. é só entrar ali dentro e colocar o rostinho e você pode consultar na hora. Então, cidadão catarinense, na tua casa, entra lá e dá uma olhada nisso, se somente com o valor de diárias para acompanhar essas borboleteadas pelo Estado, acompanhando entrega por entrega, já não alcançava o valor dessas parcelas. E se for colocar de todos que estão na foto, chega-se a muito mais do que isso. Eu acho que chega-se ao valor total desse um milhão de reais que deve ao hospital sagrado, coração de Jesus, esse hospital de caridade. Em apenas uma entrega. Vamos começar a aprender a fazer isso, gente. Entra lá no portal da transparência, procura, investiga, isso é serviço de vocês, porque quando a gente coloca, acabam chamando a gente de gabinete do ódio, que nós somos o pessoal do contra. Então, eu não vou fazer mais isso, faça você mesmo, cidadão. Entra lá e coloca. Você vai ver o quanto que é gasto do seu, do seu dinheiro, que esse dinheiro é seu. Agora, se gosta de fazer papel de trouxa, aí não é problema meu. Seja esperto, verifique onde está indo o seu dinheiro. Como eu disse, de um lado, as fotos das entregas. entra no portal da transparência, lança o nome do sujeito, olha ali o que foi gasto do gabinete com ele, com assessores, que você vai chegar perto desse valor de um milhão de reais e um mês aí fácil. Obrigado. Obrigado, deputado Lima. Finalizando, horário destinado aos partidos políticos, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Pois não, deputado Adrianinho? Pela ordem, senhor presidente, agradeço. Só para registrar aqui também a presença do Alexandre Damásio, representando o sindicato dos guardas municipais, que também estão nessa casa, apresentando o trabalho do sindicato no estado de Santa Catarina. Então, sejam sempre muito bem-vindos a esta casa. Nos colocamos à disposição. Muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor presidente. Também. Sejam bem-vindos ao parlamento catarinense. Agora sim, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão.